rapaz, Deus me deu um sonho tão lindo, um sonho maravilhoso sobre a igreja, meus irmãos, eu também fiz um voto, eu despego o envelope e dei 100 reais, e depois que eu dei esses 100 reais, veja o que aconteceu com a minha vida, minha vida mudou completamente, e o sonho, eu sonhei, eu sonhei, Deus me mostrou no sonho, entendeu? Escuta bem, a maioria dos profetas de hoje em dia, que se dizes profetas, não são profetas, a conversa deles é sempre a mesma, eu sonhei, Deus me disse, Deus me revelou, muitos deles não toca nem na Bíblia, o evangelho do sonho, do Deus me disse, e a realidade, e a palavra de Deus, e a verdade, e onde fica, o evangelho que não muda a vida de ninguém, mas se você pegar o envelope, você tem sua vida transformada, um evangelho, um evangelho, um Deus que não protege ninguém, para ele proteger, você tem que pagar, pegar o envelope do livramento, aí sim, Deus vai proteger você e sua casa, se você não tiver fé, para pegar o envelope do livramento e colocar 100, 200 reais dentro, infelizmente, Deus não pode fazer nada com você, se você tiver desempregada, quiser arrumar um emprego, basta comprar, basta pagar, pega o envelope e coloque 100 reais, que Deus abra a porta do emprego para você, se você está passando por uma situação difícil na sua área sentimental, basta você pegar o envelope e fazer um propósito para Deus transformar a sua família, e trazer seu marido de volta, e tirar a Jezabel do caminho dele, como muitos dizem, o evangelho, o evangelho do sonhei, sonhei, e de verdade, esse evangelho não tem nada, é uma farsa, é um engano, e você está caindo nesse engano, você pode até ficar com raiva de mim, mas eu não me importo, eu só não quero que Deus fique irado comigo, você pode ficar irado comigo à vontade, eu vim do tráfico, eu vim do meio do crime, então já tive muitas pessoas me perseguindo para tirar minha vida, é, já entrei muitos problemas e muita confusão, então para mim, você ter raiva de mim, não vai mudar minha vida em nada, nem para melhor, nem para pior, o meu compromisso é com Cristo e com a verdade, e aqueles que gostam da verdade, vai continuar aqui no meu canal, vai continuar me apoiando, aquele que gosta do verdadeiro evangelho, do evangelho genuíno de Cristo, da graça de Deus, que veio para transformar nossas vidas, que me tirou do crime, que me ressuscitou depois de eu ter levado dez tiros, o evangelho que ia aqui nesse canal, ateus já aceitaram Jesus Cristo aqui, e hoje servem a Deus, pessoas que já saíram da depressão nesse canal, e não pagaram nada, é, não pegaram envelope, não tiveram que depositar dinheiro nenhum para mim, fizeram só uma coisa, ouviram a palavra do Senhor, o verdadeiro evangelho, que cura, liberta e salva, o evangelho maravilhoso, que eu me apaixonei quando eu conheci, e eu passei muitos anos sendo enganado pelo falso evangelho, que me chegou até a colocar numa depressão dentro do quarto, mas quando eu conheci o verdadeiro evangelho de Deus, eu me apaixonei por ele, e teria aquele jugo pesado das minhas costas, eu não estou aqui pregando o evangelho que pode tudo, não, mas sim o evangelho da verdade, estamos aqui para defender a verdade, que é Jesus Cristo, ele é o caminho, a verdade e a vida, não sou perfeito, tenho minhas falhas, tenho meus defeitos, mas também tenho minhas qualidades, como você também que está assistindo esse vídeo, você tem sua falha, tem seu defeito, mas você também tem as suas qualidades, então Deus nesse momento quer falar com você através da palavra dele, a palavra do Senhor diz o seguinte, Jeremias 23, o Senhor diz o seguinte, tem ouvido o que dizem aqueles profetas, profetizando mentiras em meu nome, dizendo sonhei, sonhei, vocês já ouviram isso daí? Vocês já ouviram? Aí o Senhor vai continuar falando, o Deus Todo-Poderoso, é assim que ele fala com você, através da sua palavra, ele diz o seguinte, até quando sucederá isso no coração dos profetas que profetizam mentiras e que só profetizam do engano do seu coração, os quais cuidam fazer com que o meu povo se esqueça do meu nome pelos seus sonhos que cada um conta ao seu próximo, assim como seus pais se esqueceram do meu nome por causa de barro. O profeta que tem o sonho, conte o sonho, e aquele que tem a minha palavra, fale a minha palavra com verdade, que tem a palha com o trigo, diz o Senhor. Glorificado seja o santo nome do Senhor Jesus Cristo. Será que essa palavra, você não guarda no seu coração a palavra dessa? Será que você não medita no que foi dito aqui, na palavra de Deus? Eu acabei de ler para vocês. Quantos e quantos aí não estão pregando o evangelho do sonho? Todo dia, sonhei, sonhei, sonhei. Mas falam coisas do seu próprio coração. São sonhos do seu próprio coração. Revelação do seu próprio coração. Como aí? No tempo da política, que muitos profetizaram uma coisa e aconteceu outra. Como aí? Uns que dizem que Deus mostrou para ele uma coisa no sonho. O outro vem e dizem que Deus mostrou para ele outra completamente diferente. O mesmo Deus que ele diz, falando duas coisas diferentes. A um Deus diz que a terra é redonda. Ao outro Deus diz que a terra é prana. A um Deus diz que Lula ia ganhar a eleição porque ele foi escolhido. Ao outro Deus diz que Bolsonaro ia ganhar porque ele foi escolhido. Até quando vocês vão viver esse evangelho do engano? Até quando vocês vão amar mentira e odiar a verdade? Até quando vocês vão escolher barrabás e vão desprezar Jesus Cristo? Sabe, é triste de ver pessoas acreditando que um envelope pode transformar a vida de uma pessoa. O envelope é apenas um papel. Você não prova que tem fé em Deus dando dinheiro. Fé não tem nada a ver com dinheiro. Fé é algo a mais. Fé é algo que vai além do dinheiro. Fé é a certeza das coisas que você não vê. Mas você tem certeza que Deus é na tua vida e vai fazer. Fé é o que José teve. Mesmo no fundo do poço e na prisão. Ele acreditava que as promessas de Deus iam se cumprir na vida dele. Eu digo a você, do fundo do meu coração, que Deus pode dar um sonho e uma revelação. Mas quando você ouvir esse sonho e essa revelação, você tem que passar ela pelo pivo da palavra. Para saber que veio de Deus ou não. Aí sim você vai parar de se enganar. Antes de você chegar aqui me criticando ou me ofendendo, ouça pelo menos o que eu tenho para falar. E analise. Procura um vídeo meu aqui, em que eu peço dinheiro a você, para você fazer um propósito, um voto com Deus para a sua vida ser transformada. Deus me tirou do crime e não cobrou nada a mim. Entendeu? Sabe por quê? Porque chegará um tempo que o evangelho será vendido, como já está sendo vendido. Mas cada dia irá ficar pior. Tem igreja hoje cobrando o ingresso para você entrar. Tem pregadores hoje que para você ouvir uma palavra de Deus você tem que pagar quatro, cinco, sete, oito mil reais. E você a praude. E a gente que vem aqui tentar abrir seus olhos para o verdadeiro evangelho, para que você não seja enganado, para que você tenha uma vida próspera, uma vida abençoada, você despreza. Mas é assim mesmo. É assim mesmo. Tem pessoas que nunca vão, nunca vão aceitar a verdade. Por quê? Porque ela ama mentira. Quem ama mentira dificilmente vai aceitar a verdade. Dificilmente. Não tem como. Entendeu? Que nem Jesus Cristo disse àqueles fariseus. Vós tem como, pai, o inimigo. Pai de vocês foi homicida desde a fundação do mundo. E nunca se firmou na verdade. Guarde bem no seu coração. Falar a verdade é uma coisa. Se firmar na verdade é outra. Aquela mulher revelou para Paulo e Silas. Falou a verdade. Mas só que aquilo foi obra de engano. Ela nunca se firmou na verdade. Vocês estão me entendendo? Uma hora você vai ouvir os falsos profetas falando a verdade. É aí onde você se engana. Falar a verdade é uma coisa. Viver na verdade é outra. É por isso que você tem que pedir discernimento a Deus. Quem está falando a verdade? Qual é o fruto desse profeta? Hoje em dia as pessoas vão para a igreja para descobrir qual é o seu nome. Hoje em dia as pessoas vão para a igreja para receber um milagre do dente de ouro. Para emagrecer. Para Deus abrir uma porta de emprego. Para Deus fazer um milagre. Mas por que você não vai para lá para adorar a Ele pelo que Ele é? Por que você não vai para lá e segue o que está escrito na palavra para a sua vida ser transformada de verdade? Coloca o reino do céu e sua justiça em primeiro lugar que as outras coisas serão acrescentadas. Isso é uma promessa de Deus para mim e para você. E isso a palavra é verdadeira porque eu coloquei isso em prática na minha vida. Eu não me importo com nada. Em primeiro lugar na minha vida está Cristo. A palavra de Deus. Essas outras coisas aqui a gente consegue. Deus nos abençoa. Ele disse que se você colocar meu nome em primeiro lugar fazer dele a sua prioridade e colocar sua necessidade abaixo Ele vai suprir as tuas necessidades. Mas sabe por que a tua vida não é transformada? Porque tu coloca as tuas necessidades acima da tua prioridade. Para você a tua prioridade é teu emprego. Para você a sua prioridade é ser curada dessa enfermidade. Para você a sua prioridade é trazer seu esposo de volta. É que Deus é destrua esse seu vizinho. É que Deus humilhe aqueles que não concordam com você e que tratam você mal. Essa é a sua prioridade. E você não tem saído do lugar e nunca vai sair. O inimigo vai te enganar. E tu nunca vai ter uma estabilidade na tua vida. A partir do momento que você colocar a sua prioridade acima das suas necessidades aí sim Deus vai começar a trabalhar na tua vida. Sabe por que ele transformou a vida de José? Porque a prioridade de José era fazer a vontade de Deus. Sabe por que ele transformou a vida de Jó? Porque a prioridade de Jó era Deus. Não o que ele tinha. E ele mesmo disse Não, mulher, tu aceitasse o bom de Deus e o mal tu nunca ia aceitar. Deus me deu e Deus tomou. Glorificado, bendito seja o nome do Senhor. Sabe por que ele transformou a vida de Davi? Mesmo o Davi errando. Porque a prioridade de Davi era a presença dele. No Salmo 51, Davi disse assim Senhor, não aparta de mim o teu Espírito Santo. Não me lance fora da tua presença. Essa era a prioridade desses homens. Por isso que Deus transformou a vida deles por completo. É isso que ele quer fazer na tua vida. Eu te convido hoje, nesse momento pra você, onde você estiver inverter as coisas. Dizer, Deus, a partir de hoje a minha prioridade é te adorar. A minha prioridade é te servir. A minha prioridade é o Senhor. E deixa as tuas necessidades na mão do Senhor. E confia nele, que o mais ele fará na tua vida. Fiquem todos na Santa Paz de Deus. Hoje, às 21 horas, tem live aqui no canal. Receba essa palavra. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Não despreze a verdadeira palavra de Deus.